Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que sindicato responde por prejuízos causados por advogado que se apropriou de valores em ação de filiado. De acordo com os autos, o filiado foi ao setor jurídico do sindicato para obter informações sobre o andamento de ação de interesse dos sindicalizados, momento em que o advogado solicitou que ele revogasse procuração anterior e o outorgasse poderes para que fosse solicitado o levantamento de valores na ação. Depois, o filiado descobriu que o advogado havia levantado dinheiro no processo, mas não havia repassado nada a ele. Em primeiro grau, ao reconhecer que houve lesão ao filiado, o juízo condenou o sindicato e o advogado de forma solidária, ao pagamento de cerca de R$ 41 mil, além de fixar a indenização por danos morais de R$ 8 mil. O acórdão foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No recurso especial ao STJ, o sindicato alegou que não poderia ser responsabilizado solidariamente pela condenação, pois não teria participação no levantamento indevido realizado pelo advogado. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial do sindicato e manteve o acórdão do Tribunal Estadual. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, entendeu que, estando configurada a relação jurídica entre o sindicato e o advogado, que foi colocado à disposição dos filiados para prestar assistência jurídica, o ente sindical responde de forma objetiva e solidária pelos atos ilícitos praticados pelo defensor contra o associado. Com isso, o sindicato também terá de indenizar o filiado pelos prejuízos.